Isto foi na minha terra Lá na fazenda da serra Um dia de madrugada Nem saberia de um dia Se não te lembrasse, ó mãe Um zelo firme e suave As chaves pra um sonhador 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 Ainda lembro o que passou Eu almozei em qualquer lugar Dizendo onde você for Eu vou Quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste Eu quero ver 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 Eu quero ver